Música Estamos começando com alegria mais uma edição do meu, do seu, do nosso programa do SILA em Revista A sua revista eletrônica que mostra cada detalhe dos melhores eventos da cidade Você nos acompanha através do canal 21 Net Cidade e também do canal 6 TV Manaus Jet E ainda pode continuar nos acompanhando através do Facebook do SILA Festas e Convenções Ou ainda através do nosso telefone que está aparecendo na sua telinha Nesta edição, muitas novidades, por isso não saia daí O programa do SILA em Revista está apenas começando Música Você acompanha agora no nosso programa do SILA em Revista A festa de aniversário de 100 anos da Dona Francisca Carinhosamente conhecida como Tia Chica Uma festa linda, encantadora, cheia de emoção e muita saúde Acompanhe agora no nosso programa do SILA em Revista Música Música E aqui ao meu lado a pessoa que foi responsável por cada detalhe deste evento Maria Ângela, uma das filhas da Dona Francisca Que hoje completa seus 100 anos Gente, que data linda, né Maria Ângela? Como você se sente comemorando essa data única na vida de cada um? Muito emocionada, né? Exatamente por essa data de 100 anos, né? E por ela ter sido não só mãe, mas tia da nossa também Porque como já sabem, ela foi que nos criou Quando minha mãe biológica faleceu E ela é a nossa mãe de coração, além de tia, né? E a gente fica muito, muito emocionada E agradecida a todos que colaboraram Para que esse evento se tornasse assim Um evento bonito, né? Com muitos amigos, muitos parentes E de quem foi a ideia de fazer essa grande festa aqui no do SILA? Nós viemos aqui, nos encantamos com o local Já conhecíamos, né? E encontramos muito carinho, muito acolhimento aqui Então foi super bem recebida aqui O que deixou bem a vontade, né? Para realizar esse grande evento A gente não faz nada sozinho, né Maria Ângela? Com certeza a gente tem sempre apoio A gente tem sempre ajuda de grandes parceiros e grandes amigos Lógico, eu quero agradecer primeiramente a Deus Que nos deu essa oportunidade, né? Para festejarmos e realizarmos essa festa E ao do SILA, né? Na pessoa da dona do SILA Que realmente eu não conheço pessoalmente Mas através de telefone ou informações Ela tem feito um acolhimento muito bom Ao cerimonial da dona Alice, né? A Adriana e muito mais Agradeço todo o pessoal daqui Que nos acolheu muito bem, tá? Os meus irmãos que me deram essa força Para que a gente pudesse realizar esse evento Bem, estamos agora neste momento Com nada mais, nada menos Que a grande aniversariante A grande estrela dessa noite Tia Chica, parabéns pelos seus 100 anos A senhora, que a senhora transpareça Toda essa alegria, toda essa felicidade E com certeza a senhora merece Eu agradeço Todos que estão aqui nessa festa Muito obrigada Com certeza é uma grande festa É uma grande data para todos aqui presentes, né? Ela estava aguardando esse momento Todo dia ela agradece a Deus E agradece a São Francisco E pede muitos anos de vida para ela Porque ela chegou aos 100 anos E ela quer chegar aos 120 anos Eu ouço isso todas as noites Com certeza Com toda essa família Com todo esse amor Rodeado Que rodeia a senhora Com toda essa alegria Esse carinho que a senhora tem De repente a gente grave aqui na Docila também Os 120 anos da Tia Chica Se Deus quiser, né? É Se Deus quiser Bem, gente Este é o programa Docila em Revista Para vocês Fiquem com mais imagens Gente, é o aniversário de 100 anos Da Tia Chica Assim que ela gosta de ser chamada Carinhosamente Ela quer um amorzinho de pessoa Uma festa especial Uma festa difícil de ver, né? Uma festa inusitada, digamos assim, né, Alice? Mas que eu acho que a gente poderia ver mais vezes Porque a gente vê 15 anos Casamento, formatura Que são grandes datas Mas 100 anos Gente, merece ser comemorado, né, Alice? Sem contar que ela está lúcida, né? Eu fiquei sabendo agora Que ela ainda cozinha até hoje, né? E tem que ser comemorado mesmo Vieram várias pessoas Veio gente até do Rio de Janeiro Os amigos, parentes Estão todos aqui para comemorar Porque é uma data muito especial E ela está muito alegre Ela veio aqui Escolheu o salão, né? Ela veio aqui Vamos falar um pouquinho mais Dessa festa Dessa organização Como foi para você Organizar especialmente Esta festa? Foi muito fácil Porque Ela não deu trabalho nenhum Ela é um amorzinho, né? A filha dela A dona Maria Ângela Ela é muito dedicada E ela olhou assim Todos os detalhes A gente projetou Essa festa Do jeito que ela Ela imaginou Ela sonhou com isso Porque 100 anos Tem que se comemorar, né? E agora vamos dar créditos A todos os profissionais Que nos ajudaram A fazer essa festa, né? Eu já sei que aqui Temos o Felício Show Como banda, né, Alice? Sim, temos a Megalight Também Temos... De bolo O que a gente tem? De bolo Temos a Dona Odessi Flora Crisântemo Fotofilmagem Nós temos O intercâmbio Que é do Fábio Mello E o Ducila O orçamento é adaptado Do jeito que a pessoa quer E cristal cerimonial E eventos Marcando presença Claro Inclusive estava com saudade Aqui da nossa querida amiga Alice Viana Uma das nossas primeiras entrevistas Foi feita aqui Com a querida Alice Que também é parceira Do Ducila Festas e Convenções Né, Alice? Vamos deixar o contato Para quem quiser contratar Cristal, cerimonial e eventos 36420478 8809 1615 Este é o programa Do Sile em Revista Para você Se liga aí E mais imagens Dessa festa super linda De 100 anos Da Tia Chica Música 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 Música